Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cléodio Bueno. Ele que é arquiteto, cientista político, é sociólogo, faz trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele fala sobre a Mestra Portia, deusa da oportunidade e da justiça. Vamos aguardar aí o nosso querido Cléodio Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de 28 graus. Olha só que ótimo, de outono, né? Hoje realmente esquentou, porque ontem estava bem friozinho, se bem que está um vento gelado, né? E aí, família Pax, continuamos orando, né? Sustentando as energias de equilíbrio planetário, sobretudo o inconsciente coletivo, principalmente os locais que são afetados pelas manifestações da Mãe Natureza e por toda essa energia ecológica, né? Se Deus quiser, vamos curar tudo isso rapidamente e vamos criar a harmonia e a chama que sustenta um novo tempo de paz. Então, oi Silvio, Diego, Celina, Valma, Ana Luz, todos vocês que estão aí com a gente, glória, gratidão pela sintonia, pela presença. Vamos aguardar, então, o Bueno entrar, para que a gente possa estar conversando. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocá-lo no ar. Dá, viu, né? E vamos lá. Bom, agora, se Deus quiser, vai dar certo. Atenção, anjinhos da tecnologia, please. Yes. Tudo bem, Buenichio? Tudo, e você? Como está? Tudo ótimo. Está me vendo? Não, vai lá. Tá bom, mas eu estou aqui e você está aí. Então, bora lá. Eu estou aqui, estou te ouvindo, vi você antes de pedir para você me chamar, eu vi você também. Então, quer dizer que está tudo em ordem, vamos tocando o barco, né? Hoje, como a semana passada eu falei do querido e amado mestre Sanjermen, eu achei que era legal a gente falar um pouquinho sobre a mestra... Portia. A mestra Portia, porque se não ficar uma coisa meio sem sentido, já que os dois praticamente estão fazendo a direção desses próximos dois mil anos, né? Que é a idade de ouro, a era de aquários. Então, achei por bem a gente falar um pouquinho a respeito, já que naqueles dois programas que a gente ia falar naquela semana da coroação, né? Não deu certo. Então, vamos fazer a coisa direita, vamos devagar e vamos fazendo a coisa como manda, né? Mas antes de a gente começar a falar um pouquinho a respeito dela, eu não sei quantas pessoas conhecem, já que é um estudo meio diferenciado, é uma das poucas mestras que se mostra para a gente, porque ela tem uma finalidade dentro desse reinado, eu vou fazer a oração do Arcanjo Miguel, né? Para que ele esteja presente e nos dê a proteção e a segurança necessária para que a gente possa, através da inspiração, intuição da nossa doação, fazermos o trabalho dessa tarde. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar no centro do nosso coração, através da nossa chamatrina, envolvida pela chama violeta, que se expande, se expande, acabando e tomando todo o nosso corpo físico. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajude-nos nos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes. E nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada. Para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas. E que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazendo assim de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que entre pórcia e pórtia, o nome correto é pórtia. E ela sempre gosta de se chamar e ser chamada pelo nome correto. Não que quem a chama de pórtia esteja, vamos dizer assim, sendo recriminado por falar a expressão errada do seu nome. Mas é sempre importante falar pelo nome correto e pelo nome que ela gosta de ser chamada. Algumas escolas chamam ela de mestra pórtia, né? Ou pórtia, mas ela gosta de ser chamada de pórtia, já que o nome correto é esse. Ela sempre está entre dois raios. O raio violeta, que é claro, é o raio predominante dela. E o raio, vamos dizer assim, rosa. O rosa pesa um pouco mais para o lado dela do que o azul, dando um contraste com o mestre Saint-Germain, onde o azul nele é um pouco mais forte do que o rosa, já que ela também é do gênero feminino e ele é do gênero masculino. Ela, então, junto com o violeta e mais o rosa, tem uma tonalidade um pouco mais voltada para o magenta, como nós chamamos. E o mestre Saint-Germain, um pouco mais para o roxo, já que também os dois trabalham unidos pela mesma condição, que é a condição dourada, porque nós temos que lembrar sempre que nós estamos no planeta Terra. E aqui no planeta Terra, o troco principal da iluminação e das ascensões, que aqui é predominante, é em cima do raio dourado. Então, nós estamos sempre ao lado do violeta e dourado. No caso do violeta, alguns mais do lado azul, para o roxo, e alguns mais para o lado do rosa, fazendo o roxo magenta. Ou violeta magenta, mas sempre acompanhado pelo raio dourado. A mestra Portia, ou Lady Portia, que também é chamada, nós temos que lembrar que ela faz parte do Conselho Kármico, é atual presidenta desse Conselho Kármico e também a porta-voz desse Conselho. Cada vez que o Conselho se reúne, além dela presidir o Conselho, ela dá a decisão do Conselho, ela é porta-voz desse Conselho. Muito bem, é muito difícil de falar das encarnações da mestra Portia, uma vez, eu acho que até inclusive deve estar em algum lugar, porque eu já falei sobre isso, e eu não gostaria de ficar repetindo as encarnações da mestra Portia, mas a gente tem que lembrar que a sua principal encarnação, ela foi na Atlântida, e foi ali na Atlântida que ela ascendeu. Então, a sua data, vamos dizer assim, de ascensão, de iluminação, ela não é muito difundida. Alguns dizem que é no dia 29 de outubro, mas a maioria de nós sabemos que é o dia dos arcanjos e principalmente do arcanjo Miguel. Eu gosto sempre de fazer a homenagem de ascensão e de iluminação à mestra Portia, ou à lei de Portia, eu gosto muito de fazer no dia 9 de abril, porque foi no dia 9 de abril de 1939, que ela, pela primeira vez, fez as suas mensagens chegarem até nós. Lembrando que, em 1930, o mestre Saint-Germain já tinha feito isso. Tinha vindo através de um canal, que todos nós nos lembramos, é o senhor Guy Ballard, ou Guy Ballard, como alguns gostam de chamar, que ali o mestre se apresentou a ele, trazendo também a chama violeta. E logo na sequência foi então feito, através de todos os papéis necessários, a fundação O Eu Sou, que também é chamada de Fundação IEB. O mesmo canal, em 9 de abril, recebe, só que em 1939, recebe esse canal as mensagens da Mestre Aporte. Então, através desse canal, ela começa a mostrar todo o seu trabalho para todos nós que estamos aqui no planeta Terra. A história, então, da Lady Portia, ou da Mestra Portia, ela vem durante o tempo que ela estava na Atlântida. Ali, a Lady, ou a Mestra, ela trabalha com grandes sacerdotisas no tempo de Poseidon. Nós temos que lembrar que Poseidon, na verdade, é aquele ser onde controla praticamente todos os oceanos e todos os mares. E a Atlântida ficava numa porção de água, ali no Atlântico, que referendava, na época, os dois continentes, o Velho e o Novo. E ali ficou, inclusive, uma condição de trabalho para ela de linhas e de dons espirituais altamente desenvolvidos, onde ela poderia escanear tudo aquilo que poderia estar acontecendo no Velho, para que possa... poderia ser semeado, enraizado, e para depois ser colhido no Novo Mundo. Ali ela estava, então, entre dois mundos no qual ela iria e continua a trabalhar. Isso fazendo com que todos pudessem ver com mais clareza as verdades que ela trazia durante todos os seus ensinamentos, todo o processo ritualístico que ela tinha e cerimonial. Porque tudo isso também, naquela época, se fazia presente através da aura e, principalmente, do corpo causal, onde ali mostrava todas as orbes com a luz dourada. Ali, o pragmatismo dos raios, principalmente dos doze raios, que todos nós trazemos no corpo causal, no caso dela, como ela já era ascensionada, esses corpos, os doze corpos causal, se transformaram simplesmente na luz cintilante e dourada. Nós temos que lembrar também que, lá pelo século XI, já dentro do Velho Mundo, ela teve uma linhagem real na Itália. Essa linhagem real na Itália que ela teve, ela começou a dar conta e a perceber que o povo daquela época sofria muitos castigos e eram feitas as suas transformações e transmutações, não aqui na Terra, mas durante a passagem de um plano dimensional para outro. aquilo não levava à complementação das vidas que cada um, através do seu serviço, do seu propósito, da sua missão, teriam que estar cumprindo aqui na Terra. Isso estava criando uma série de problemas entre as relações terrenas e relações dimensionais de outros planos de luz. ali, naquela ocasião, não existia nada, nada em relação aos rumos justos, harmoniosos e equilibrados. Na verdade, o que se tinha eram injustiças formadas através de julgamentos, mas não de uma forma, vamos dizer assim, justa, não dentro de regras, não dentro de normas ou de leis. Então, as pessoas, principalmente, através de questões políticas, que sempre aconteceram e ainda acontecem nos dias de hoje, onde os julgamentos, às vezes, não são feitos baseados na própria justiça, e sim nos interesses, sejam eles quais forem, mas geralmente são interesses políticos, econômicos e sociais, de envergaduras onde o poder está inserido daqueles que comandam, vamos dizer assim, o governo do local, seja ele municipal, seja ele estadual, ou seja ele federal, nos âmbitos que nós temos agora. Imagine no século XI, quando as coisas eram feitas dentro de uma aldeia, dentro de uma vila. Qual eram os homens poderosos daquela época que faziam julgamentos ao seu bem ou bom prazer, de acordo com aquilo que estava ou não os seus interesses. Ela, então, faz um arrasoado escrito e leva esse arrasoado escrito para o Senado. Uma vez que nós estamos falando da Itália, onde o Senado estava naquela oportunidade, era em Roma, onde o poder central daquela capital e daquele império levava praticamente ao seu belo prazer a justiça para todo o império. E isso acabou demonstrando pelo arrasoado dela que ela levou esse manuscrito para o Senado, aonde começou a se estabelecer as primeiras leis para as pessoas irem para os seus julgamentos. Isso serviu como base para tudo que nós temos hoje em dia. É claro que isso foi sendo atualizado através dos tempos, mas essa base ainda permanece. Em relação à espiritualidade, nós temos que falar que ela, através do conselho kármico e representando o sétimo raio, ela leva o porta-voz principalmente nessa questão da justiça divina. Ela que é a deusa da oportunidade e da justiça. E como é uma deusa que leva isso, no qual ela recebe a sua ascensão e recebe a sua eliminação, principalmente através dessas duas virtudes, ela ainda complementa, através do sexto raio, da chama rubi dourada, toda a questão das virtudes do sétimo raio. principalmente a do perdão, a da misericórdia, a da compaixão, a da liberdade, a da transmutação, da ritualística e principalmente do ritmo. ali, mestre Aportia, mostra, através de toda a sua situação, das vidas que ela teve, principalmente uma que ela teve na Inglaterra, como Bocala, ela mostra todas as condições voltadas para liberar todos aqueles que estão encarnados uma situação de injustiça e de liberação, junto ao conselho kármico, do poder crístico, aonde ela também ajudou no desenvolvimento crístico de todos os nossos antepassados e de todos os nossos ancestrais, levando sempre em conta que essas virtudes foram sempre colocadas por ela em todos os momentos que ela teve em relação à sua existência e na ajuda aqui dessa energia dourada que ela é a portadora, dessa consciência, principalmente em liberação aos 13 filamentos do DNA que nós trazemos sempre e que devemos ser portadores da alegria, da gratidão entre o amor, a paz e a luz. A Mestre Aporta, na verdade, ela, através da sua concepção, ela se mostra com cabelos ruivos, só para vocês terem uma ideia de como ela se porta para todos nós e para aqueles que têm uma certa evidência, já que ela não aparece muito também, como eu disse anteriormente, mas ela tem cabelos ruivos, ela tem olhos calorosos e claros e o terceiro olho dela brilha com uma luz totalmente voltada para a coroa do seu chakra, que é o cardíaco. Então, uma sintonia perfeita entre o seu terceiro olho e o chakra cardíaco, mostrando uma luz esverdeada junto com uma luz azul clara, lembrando muito as cores da pedra turquesa. Nós temos que lembrar que o chakra do terceiro olho, que é um chakra de cor azul índico, mas no caso da mestra Portia, ela é esverdeada e isso acontece muito quando a pessoa é desperta e começa a caminhar por outras dimensões, fazendo uma circulação do caminho espiritual até a ascensão. Lembrando que na parte do chakra da coroa, o que ela tem, é na verdade as cores da justiça, o chakra cardíaco. Então, é um equilíbrio entre essa justiça de Deus, pai e mãe. E ela foi a primeira a introduzir aquilo que nós chamamos da balança da justiça, já que o azul é representado nesse caso, ali fazendo essa contrapartida com o verde, às vezes a gente acha que o nosso chakra cardíaco é rosa, mas na verdade ele é verde, e ali o azul faz uma comunicação divina com o conselho kármico. Então, o conselho kármico está sempre presente diante de todos nós através dela. E o raio dourado, como eu já disse, ele brilha acima da cabeça, enquanto a questão da orbe branca, porque todos nós somos filhos da luz branca, estamos aqui reverenciando alguns serviços, alguns propósitos e algumas missões, de acordo com o raio que nós trouxemos para aprendermos as lições, mas todos nós somos oriundos do raio branco, onde tem todas as cores. Inclusive, a divina presença eu sou, que eu já mostrei aqui uma vez, ela sai com aquele cone, como se fosse uma peça de cristal, onde nós todos somos envolvidos. Ali, então, essa orbe branca é uma pura purificação desse ser, que ela também, quando está muito próximo nas questões de justiça, quando nós estamos precisando, ela reverbera as cores necessárias para que a justiça seja feita. Uma vez que ela também é deusa da oportunidade, e aí ela se apresenta mais como complemento do querido e amado mestre Saint-Germain, ela tem uma parceria direta, não só com ele, por ser sua alma gêmea, mas também e principalmente com a mãe Kuanin. A mãe Kuanin, de quem tinha sido os últimos dois mil anos, ali, presente naquele raio violeta. E elas são muito próximas, já que ela também, a mãe Kuanin, faz parte do Conselho Carve. E lembrando que o Conselho, ele é através de um processo estelar, estelar, e esse processo estelar, ele sempre busca o logo crístico, que é a restauração da energia crística original, que é a presença divina, eu sou, é a presença divina, eu sou, que é, na verdade, o nosso eu perfeito, mas esse nosso eu é o sagrado, que também está dentro de nós, só que cada degrau que nós subimos, a nossa expectativa é que nós nos aproximemos desse santo ser crístico, que é aquele que vai nos encaminhar à presença divina, eu sou. O mestre Saint-Germain chama também o santo ser crístico de eu superior, é aquele ser que todos nós conhecemos como o anjo da guarda ou o anjo do pergaminho, o anjo dos registros, o anjo do registro é aquele que tem todas as nossas vidas e o anjo do pergaminho é aquele que está nos acompanhando nessa vida e retratando e escrevendo todos os nossos karmas ou dharmas, os karmas são o lado negativo das coisas e os dharmas são as coisas positivas. E ali fica muito mais claro para quem está dentro do conselho kármico que acontece de três em três meses, quatro vezes durante o ano, para que saibamos se nós estamos cumprindo com as nossas obrigações ou não e ali as coisas são corrigidas se nós estivermos fora dessa linha. Caso contrário, a bem-amada Mestre Apórtia, como ela está a serviço da chama violeta, da justiça, da liberdade e da misericórdia, do perdão, da alquimia e principalmente das coisas ritualísticas e cerimonialistas, o que ela faz? Ela interfere por todos nós através do raio violeta fazendo as transformações e as transmutações necessárias para que a gente possa estar cumprindo as determinações. Mas ela não faz isso apenas para cada um individualmente, ela faz isso também para grupos e além de fazer isso para grupos, ela faz também para raças e também faz para povos e além de fazer para povos faz para civilizações e faz para continentes. Veja que a abrangência da Mestre Aportia ela é bastante ampla naquilo que diz respeito à oportunidade que todos devem ter, não só apenas individualmente, mas em grupos coletivamente ou massa ou através de raças, civilizações, continentes e enfim para o planeta agindo de modo que nessa cadeia todos os reinos possam ser vamos dizer assim devidamente contemplados para que todos cresçam em harmonia e em equilíbrio perfeito. Portanto, elas agem através das falanges. As falanges são pequenos grupos espiritualistas com determinados tipos de energia aonde se faz presente para a humanidade e trazendo o brilho de cada um de nós dentro desses grupos aonde possamos trazer o calor da harmonia e principalmente do amor aonde se justifica o aumento da nossa autoestima baseado em todos os processos judiciais que qualquer um desses grupos ou dessas raças ou dessas civilizações ou através dos continentes possam fazer a justiça necessária. E ali todo o poder que ela tem é empregado através da misericórdia do raio violeta ou do raio ultravioleta porque ela tem poderes como sendo os do raio magenta que eu acabei de explicar lá no começo aonde o raio rubi dourado e o rosa formam uma uma triologia na sua aura e nas suas especificações das suas tarefas. Ali a amplitude do raio azul ela é diminuída porque esse raio azul ele é mais forte no mestre Saint-Germain que tem outra potencialidade de trabalho. É engraçado a gente falar sobre isso porque através do Conselho Carme com a mostra da Mestra Porta ela mostra que ela não é além de ser a presidenta e a porta voz claro tem um peso maior para poder cuidar de uma pauta vamos assim ou da ordem daquilo que vai ser julgada ela 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 aparece para todos nós um ser de luz bastante é é é buscadora das questões positivas que ali se apresentam e não das questões negativas ela realmente é uma advogada muito diferente ou contrariamente daquilo que elas daquelas pessoas imaginam ali ela funciona mais como uma advogada de defesa do que uma promotora e isso engloba todos nós porque sem sabermos nós vamos ter sempre uma pessoa que cuidará das nossa proteção junto ao conselho carne e a mestra então ela se mostra um ser repleto de muito amor de muito perdão de muito muita misericórdia para cada um de nós que somos humanos e ali ela representa também a chama da mãe da mãe do raio da justiça da mãe do raio que perdoa e protege os seus filhos e ali nós encontramos vamos dizer assim um seio aonde todos nós podemos colocar a nossa fronte de cada expectativa ou de cada injustiça ou de cada mágoa que nós sofremos através das frustrações desse mundo de ilusão a qual todos nós estamos sujeitos e ali o perdão é muito maior para aqueles que estão a caminho da ascensão você precisa estar nesse caminho você precisa se libertar e saber que no seu despertar você não vive esse mundo da ilusão material mas que você está no caminho da espiritualidade então você ganha não vou dizer o abraço mas eu vou dizer aquela ternura do aconchego que toda mãe nos dá ela também além de fazer todo esse trabalho ela serve também a hierarquia de libra porque libra é justamente a libra aonde se traz o penúncio do simbolismo da balança aonde traz o simbolismo da balança que ali é feita a justiça isso mostra para todos nós que ela teve todos os seus ensinamentos e a sua maestria na questão da justiça lá na hierarquia de libra diferente da nossa hierarquia aqui aonde nós homenageamos todos os seres de luz que compõem os nossos ensinamentos o nosso conhecimento as nossas informações que é a grande fraternidade branca do qual ela pertence mas nós temos que saber que ela também faz parte de outras duas hierarquias solares e principalmente essa de libra né aonde ali também está presente né a ordem de esmeralda a ordem da esmeralda do qual ela também fez parte então todo esse corpo e equilíbrio e harmonia do campo etérico ela traz aqui aquilo que nós chamamos de nova era né que é o momento desses dois mil anos que todos nós estaremos vivendo mas isso com acertos de polaridade lembrando que todos nós temos a polaridade masculina e a polaridade feminina e que num certo momento da nossa história isso não estava em equilíbrio e isso não estava em harmonia muito pelo contrário nós tínhamos nós que somos homens tínhamos mais a presença do raio azul mostrando a nossa força mostrando o nosso poder a nossa coragem a nossa força de vontade e claro que a energia feminina em tempos imemoriais atrás isso era dado pelo raio rosa o rubi dourado aonde a majestuosidade do amor da misericórdia da compaixão da beleza em si era mais compactuado com a energia das mulheres essa energia feminina então ela era um pouco desbalanceada a mestre aporte através de todos os anos e principalmente nesses últimos 70 anos é quando ela assume junto com o mestre Saint Germain no dia 1º de maio de 1954 a sua coroação e o seu reinado ela diminui isso aceleradamente mostrando então que essa polaridade ela diminui de tal maneira que ali começam a aparecer casos diferenciados em corpos tanto masculino como em corpos femininos trazendo porcentagens diferenciadas dessa energia lembrando sempre que a questão da homossexualidade é uma questão da realidade que não tem nada a ver com esse equilíbrio que eu estou falando agora dos nossos corpos aonde nós teríamos que ter harmonia de 50% para cada lado tanto nos corpos femininos como nos corpos masculinos e que essa relação desse descompasso que se mostra nesse momento ele é conduzido única e exclusivamente através de sentimentos aonde nós estarmos preparados ou não para que todas essas condições possam nos levar à condição de sermos pais e mães tanto sendo feito um casal masculino como um casal feminino essa porcentagem e essa brilhante sensação de igualdade é que nos traz ao mesmo tempo a todos nós sabemos que nós devemos colocar o amor ou amar em primeira situação para que todos nós homens e mulheres possamos ser reconhecidos através da nossa sensibilidade do nosso equilíbrio e da nossa harmonia da alma da alma repito da alma a questão dos corpos eles são diferenciados cada um a sua razão e a sua sensibilidade já que o amado mestre Saint-Germain também ele foi e se mostra compassivo com essa reorganização entre os seres humanos e ele e ela são portadores nesses próximos dois mil anos da era de aquários né a era também de ouro para que seja feito o maior número possível de ascensionamentos coisa que desde da primeira vinda dos grandes mestres 144 mil e depois da presença do arcângel Miguel junto com a sua alma gêmea do seu primeiro reinado que seria do raio azul do qual aquela coroa é acentuado na coroação até hoje daqueles que assumem os próximos dois mil anos é que fazem a razão dessa busca vamos dizer assim de ascensionamentos em massa eu acredito e ele vai fazer nesses próximos dois mil anos isso é um comprometimento que eles assumiram de fazer isso numa escala que jamais foi visto até hoje no planeta terra então eu imagino qual é a grande missão desses dois seres para a humanidade acredito até que nos próximos dois mil anos a intenção dos dois e de todo o agrupamento da grande fraternidade branca e de todos os seres que acompanham esse projeto esse planejamento é que não tenha mais ninguém aqui visto como ele é determinado persuasivo os dois que façam esse encaminhamento do planeta terra nos próximos dois mil anos não teremos mais ninguém aqui que ainda não esteja iluminado fora isso esse trabalho que eu já chamo de redenção eu estou chamando eu chamo de redenção eles trabalham fervorosamente para que toda a condição ambiental aqui do planeta seja revisto seja com os fins de terminar com a porbição terminar com a destruição em massa do que nós estamos sofrendo hoje que é a nossa fauna e a flora do querido e amado planeta reestruturando os reinos através dos mistérios dos minérios e retirando também tudo aquilo que possa obstacular vamos chamar assim a evolução do planeta como um todo e aí o planeta como um todo nós temos que lembrar do espírito Gaia porque o espírito Gaia é o grande ser de todo esse trabalho que nós estamos fazendo e eles mais ainda para que seja e tenha o seu direito de fato de sentar na confederação intergaláctica nós fazemos parte da confederação galáctica mas nós queremos entrar na intergaláctica e para entrarmos na intergaláctica nós temos que levar no nosso planeta aos termos ascensionais e de iluminação de tudo aquilo que acontece dentro do planeta senão Gaia já tinha se iluminado e tinha caído fora daqui mas não ela depende de nós enquanto nós estivermos aqui e não tivermos a consciência crística ou a consciência cósmica para isso nós não atingiremos essa questão e como eu disse anteriormente nós devemos lembrar também que numa das ascensões uma das ascensões não uma das encarnações da Mestra Portia ela teve no Saara onde um dos maiores reinos que aconteceu na Terra estava sob o domínio do querido amado Mestre Saint Germain que era rei ali naquele naquele momento dentro daquele reinado que existia no Saara e ali numa altura remota daquela época ali no Saara e nós devemos lembrar que a configuração terrena de continentes era completamente diferente do que agora nós temos que lembrar que tanto Lemúria quando Atlântara são submergidas elas afundam a questão planetária de distribuição dos oceanos dos continentes são modificados e eles são modificados pelo primeiro raio pelo querido e amado Mestre Almoria Eccan onde ele além de toda supremacia do governo oculto que impera todos os governos que nós temos na terra ele também trabalha todas as placas tectônicas que nós temos nesse planeta então qualquer mudança das placas qualquer mudança de temperatura de clima é transformada por esse raio pelo raio azul que é o raio do pai então nós devemos lembrar sempre que o Mestre Saint Germain e a Mestre Aporta trabalham unificadamente e se comprometeram através do complemento divino de um e de outro a trabalhar em cima disso e o grande trabalho que é feito em cima disso é feito pela Mestre Aporta de que maneira? através do seu silêncio ela é uma Mestre completa na questão do silêncio e da meditação e através do silêncio e da meditação que tudo isso que tem que ser feito através das mudanças de continente de civilizações de povos de raças e individualmente é feito por ela através do seu silêncio e através da sua meditação ali ela mostra que desde da ascensão do Mestre Saint Germain que aconteceu também no dia primeiro de maio de 1688 e ela que já havia ascensionado lá atrás em Atlântida fica esse período todo de lá que nós não sabemos quanto século se deu de lá da Atlântida até 1684 em silêncio em profunda meditação para que o Mestre pudesse alcançar o seu êxito e ali fica muito claro através daquela encarnação que eu falei na semana passada do Mestre Saint Germain como Shakespeare ele faz uma peça ali chamado O Mercador de Veneza onde ele consagra totalmente a sua chama gêmea que é Mestre Apórtia fazendo ali todo um encontro amoroso entre os dois mas dentro desse estado onde ela se encontra que é das oitavas de luz através do seu silêncio e através da meditação e que só fica mais claro isso na altura da coroação aonde cada um no sétimo raio recebe a coroa o cetro o manto e a espada para serem diretores ou chorrans como muitos gostam de chamar do sétimo raio que é o raio violeta ali naturalmente eles se encontram e toda a purificação é feita através das suas aulas e o congraçamento dos serviços do propósito e das missões que ele tem que ter houve uma presença efetiva da mestre apórtia encarnada aqui no planeta terra teve sim e foi justamente ali próximo ao reinado do Luiz XV e do Luiz XVI aonde o conde de Saint Germain estava muito presente e atuante através da revolução francesa e ali justamente através de todo aquele processo que aconteceu na revolução existem depoimentos declarações através da madame Adhemar aonde deixa os seus feitos por escrito falando exatamente de encontros com mestre Saint Germain em diferentes épocas principalmente ali aonde aconteceu algumas coisas que a gente vai pular porque não é muito bom a gente falar da revolução francesa ali teve muito sangue desperdiçado muitas vidas perdidas e principalmente em 1793 na praça da revolução onde a mestre aporta estava presente e viu inclusive a decapitação da rainha Maria Antonieta sendo executada ali na guilhotina e aquilo realmente encheu tanto o coração da mestre aporta que no momento do ocorrido ela abraça a alma de Maria Antonieta e leva ao templo da caverna de luz do grande diretor divino lá na Índia e restaura toda a prática envolvida ali na revolução francesa eu acredito até que o mestre fez muito isso junto com a mestre aporta e ela poucas vezes chegou a colocar o seu pé no planeta já que o trabalho dela é em relação a ajudar a humanidade e ali nessa meditação profunda nesses momentos onde o planeta e a humanidade pedem socorro é onde a força dela através dessa amada mestra ela se apresenta em função de todo o silêncio que ela fez desde Atlântida até 1684 e esse processo de meditação reunindo todo o seu poder toda a sua força amorosa para que a humanidade pudesse receber a humanidade e o planeta não vamos esquecer do planeta receber toda essa força e todo esse carinho que ela tem através da sua balança onde os julgamentos são feitos através do plenário que ela preside que é o conselho carme diante de tudo isso do positivo e do negativo é claro que nós estaremos sempre através do positivo e em função dessa chama violeta da misericórdia do perdão do ritmo da transmutação da liberdade ela é conhecida não só por ser a deusa da justiça mas também pela oportunidade que são oferecidas no no crescimento e no desenvolvimento de toda a libertação do ser humano já que nós queremos ser seres nós queremos que essa parte humana ela caia da página nós somos seres humanos mas todos nós queremos nos transformar em seres para que esse brilho para que esse brilho dourado e o brilho do branco cristal floresça nos nossos corações e assim nós possamos ser homenajados ou quem sabe até gloriosamente passados nos nossos testes de iniciações e recebendo ainda as nossas dádivas e as nossas vitórias da luz ainda nessas nossas encarnações tudo isso ela sempre nos explica através das suas edições através dos seus exemplos no seu templo principal e o seu templo principal fica lá na Romênia fica lá na Romênia sobre os montes Carpatos aqueles que nos seguem sempre através da da rádio Vibe Mundial sabe que ali nós sempre estamos falando de toda a estrutura espiritual de serviços ao nosso planeta e ali nós falamos das músicas que são tocadas nesses templos nós falamos aonde esses templos estão localizados quais são as virtudes que são ensinadas nesses templos quem são os mestres ou os seres de luz que receberam as denominações para esses ensinamentos nós gostaríamos então de eu não sei pode ser que tenha muitas perguntas mas uma das coisas primordiais da mestra Fortia é que ela se comunica muito através de cartas e na fundação através das 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 pérolas né as pérolas de ouro é sempre denominado como cartas né não que ela não seja uma pessoa tão tecnológica como é o mestre Saint-Germain mas ela tem essa aproximação com a humanidade através de cartas ela se comunica muito através de cartas né não são só mensagens canalizadas são mensagens escritas né então ela é mais ou menos assim vamos dizer não num exemplo igual mas lembra nos lembra nos muito a questão do mestre Chico Xavier né onde as suas psicografias traziam muita clareza não trazia muitas dúvidas né traziam principalmente esclarecimentos na sincronia com outras filosofias com outras religiões e vamos pegar aqui umbanda ela tem muita relação com os pretos velhos e principalmente com Xangô já que Xangô é um ser de luz que trabalha especificamente através Orixá através da justiça aonde ela reina sublimamente entre a grande fraternidade branca né eu tenho aqui comigo uma invocação da Mestra Portia que eu gostaria de fazer com vocês e que todos nós pudéssemos nos sintonizar com essa invocação da Mestra Portia para que nós tenhamos a presença dela em nossas vidas já que no planeta terra e na humanidade ela estará sempre presente mas nós sabemos como é na questão individual a gente sempre vai ter não deveríamos mas a gente sempre vai ter a preferência de um ser de luz né que nos é mais empático na nossa vida e que nós sempre tenhamos um momento de oração essa querida e amada Mestra então essa invocação a Mestra Portia nos diz o seguinte em nome da bem amada Mestra Portia nós apelamos ao fogo violeta transformador para que purifique todas as nossas criações limitantes e que são negativas e que nós a criamos nós invocamos pelo vosso poder e pelo vosso perdão e misericórdia divina para que possam ser dissolvidas todas as energias impuras ao nosso redor libertando-nos de todo passado imperfeito eu sou e confiamos no poder da chama violeta e transformadora que totalmente dignifica e purifica as nossas vidas e por isso nós vos agradecemos gratidão gratidão querida e amada mestra forte bom é o que nós tínhamos para hoje né e se ficou alguma dúvida alguma coisa no que eu falei é e requer mais estudo né são poucas as coisas que nós encontramos da mestra forte ela simplesmente é uma mestra do simples da humildade mas que tem um grande poder baseado em todo o tempo que ela ficou ali em silêncio e em meditação isso acrescentou-lhe uma força descomunal a qual pode trazê-la junto ao querido amado mestre Saint Germain como sua alma gêmea para esse momento histórico que todos nós estamos vivendo agora aqui no planeta terra em apenas em apenas 70 anos em em apenas 70 anos mestre Saint Germain fez a sua ascensão há 340 anos atrás fez agora no dia primeiro de maio de mil de 2024 vocês imaginem agora há quantos anos ou eons ou milênios desde a ascensão da mestre Aportia lá na Atlântida até 1684 quando o querido e amado mestre Saint Germain ascensionou-se veja esse período que ela ficou se ajustando e trabalhando junto com ele em silêncio e em meditação sim para que ele pudesse num tempo mais curto ser iluminado ascensionado e ainda deu ainda para entre aspas né dar uma curtida com ele aqui no planeta fazendo algumas rebarbas de 1684 até 1954 aonde são na verdade coroados né então vocês vejam bem a relação que ela tem com o planeta terra e com todos nós como presidenta do conselho kármico e a sua porta-voz sendo uma das integrantes desse conselho ali nós encontramos a verdade a verdadeira natureza da nossa mãe um minuto gratidão maravilhoso bom em um minuto eu só quero agradecer você pelo convite e pela oportunidade que nos deu da gente estar falando desses dois grandes seres que são o querido e amado mestre St. Germain e a mestre Aportia aonde eu devo a minha presença aqui já que eu me apresentei diante do conselho kármico com um projeto e esse projeto certamente foi aprovado porque senão eu não estaria aqui só espero que eu esteja andando na linha só espero isso quero desejar a todos um final de quinta-feira maravilhoso me parece que vamos entrar amanhã no final de semana com muita com muito sol com muita luz deve fazer um final de semana maravilhoso que todos estejam conosco no sábado não sei você falou mas nós temos aí mais uma vivência no próximo sábado preparando as aulas que vai ser na próxima quinta-feira então o mestre pediu que a gente fizesse esse zoom nesse próximo sábado e também estaremos no encontros com St. Germain na Vibe Mundial a rádio que toca a sua vida desejando a todos no domingo entrando numa semana bastante iluminada com muita saúde com muita proteção a todos nós aos seus familiares e com muito trabalho cercado de alegrias e gratidões na confiança e na fé dos nossos corações gratidão 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 foi maravilhoso gratidão namastê família Pax